Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre como você pode virar um luthier, como você pode se formar em luteria, tá bom? Que é a profissão que constrói instrumentos de madeira. Violino, viola, violoncelo, contrabaixo, violão. Bom, e antes de começar, como sempre aqui, tem aí ó, essa figurinha vermelha, só você pôr o mouse em cima, já vai aparecer para você se inscrever, tá bom? Você pode se inscrever rapidamente aí no canal e estar sempre por dentro de todos os vídeos que eu estiver postando. Não esquece, deixa o seu like e comenta aí embaixo dos vídeos, dos vídeos todos. Pode comentar que eu estou sempre interagindo com o pessoal. Fala a sua opinião, se já aconteceu com você aquilo que eu estou falando no vídeo, qual alguma dúvida que pode ter surgido durante o vídeo, alguma coisa que eu esqueci de falar, tá bom? Não se esquece também, me segue lá no Instagram, arroba ricardosander, tá bom? Por lá, de vez em quando, a gente vai estar fazendo um concurso cultural, né? Fazendo um sorteio de espaleira, de corda, de alguma coisa. Logo, logo vai estar rolando alguma coisa lá, se já não estiver rolando, corre lá. O canal do Guilherme Sander, meu filho, vou colocar aqui para vocês, e o Estação For Streets, tá bom? Também vou tentar colocar aqui para vocês esse link. Sigam esses canais, fiquem por dentro aí, sempre tem coisa boa para você. E se você é professor de violino, tá bom? Seja na igreja, se você é instrutor da congregação, se você dá aula na sua casa, enfim, você está ensinando violino para alguém, quer aprender técnicas, estratégias, quer saber mais sobre a metodologia Suzuki, como ensinar violino, então, aí embaixo aqui desse vídeo, tem um lugar para você se inscrever e receber e-mails meus com dicas, tá bom? Sobre como dar aula. Você vai gostar demais, se você gosta, se você dá aula, você vai aproveitar demais esse conteúdo. Bom, vamos lá. Ricardo, eu recebi uma pergunta assim. Como que eu faço para virar um luthier? Como que eu passo, onde eu estudo, o que eu tenho que fazer, tá bom? Então, assim, aqui, o mais próximo para você aprender a profissão de luteria, para você se formar técnico em luteria, você ser um luthier, é no Conservatório de Tatuí, que eu acredito que seja, tá bom? Se eu estou errado, se alguém conhece algum lugar mais perto aqui de Inderatuba, ou outros lugares, por favor, contribua aqui nos comentários, deixando os lugares, os sites aí, né? Site não, não adianta por link aqui que o YouTube segura o comentário de vocês e não deixa aparecer, tá bom? Mas fala o nome que o pessoal procura no Google. Bom, luthier, aqui eu tenho o meu sogro, né? Que é o Zezinho, mais conhecido como Zezinho, né? José, de Oliveira e Silva. Então, aqui em Inderatuba tem ele. Ele estudou lá e se formou no Conservatório de Tatuí, tá bom? Na luteria, no curso de luteria. Aprende o quê? Aprende a construir violino, viola, violoncelo, tá bom? E também a reformar, a fazer restauro, a ajustar cavalete, aprende toda a parte da construção do violino, enfim, todos os detalhes. Você vai sair de lá se você fizer o curso lá, um profissional dessa área, tá bom? E aí vem muita gente de fora, na época que o meu sogro estudava lá, ele fez esse curso faz alguns anos já atrás, mas eu lembro que tinha gente, tinha amigos dele lá que estudavam lá e que eram do Espírito Santo, né? Como a pessoa que construiu esse violino aqui, que é o Jetson Bravin, né? Procurem ele lá no Facebook. Construiu esse violino que eu tô tocando agora e estudou junto com o Zezinho lá em Tatuí, né? Se não me engano também, o André Amaral foi da mesma turma ou estudou junto também com o Jetson, com o Zezinho lá, tá bom? Se eu não me engano. Então tem vários caras que estudaram lá. Se eu não me engano também, eu acho que o Jetson é professor. Eu não sei se é de luteria isso, eu acredito que seja, tá bom? Depois, se ele estiver assistindo esse vídeo aí, Jetson, comenta aí embaixo aí. Tem curso de luteria, se não me engano, lá em São João del Rey, se não me engano, tá bom? Vocês podem pesquisar aí na internet. Ou falem com o Jetson lá, Jetson Bravin, no Facebook, vocês vão encontrar ele, tá bom? Então, pra você ser um luthier, você precisa fazer esse curso, né? Existem alguns luthiers que são autodidata, né? Eu conheço alguns e que são bons luthiers, tá bom? E também existem os picaretiers, né? Que são os picaretas. Você deve tomar muito cuidado. Aqueles caras que eles compram violinos feitos da China e põem uma etiquetinha dentro e falam que é dele, né? Ele não sabe nem ajustar um cavalete, mas ele põe uma etiqueta dentro do violino e vende como o dele, cobra 5 mil reais, fala que ele demorou tantas horas pra poder fazer, né? Enfim, tem os caras que constroem mesmo os violinos e também tem os picaretas. Isso tem em qualquer profissão, você sabe disso, né? Não precisa nem estar te falando isso, você sabe. Tá? Então, toma cuidado. Como saber? Referência, gente. Pergunta, pergunta pra mim. Se você não souber, eu vou te falar quem é o cara. Se eu não souber, eu vou te indicar um luthier que vai conhecer e vai te falar. Porque o que mais tem, eu vou arriscar dizer aqui, tá? Posso estar errado. Que tem mais picaretier, né? Que é o luthier picareta, do que luthier de verdade aqui no Brasil. Tá bom? Tem cara fazendo violino aí. Tem cara que até acho que ele faz mesmo, porque de tão mal feito que fica o violino, eu acho que ele tentou fazer mesmo. E aí ele vende num lugar que as pessoas não têm referência nenhuma e ele cobra 5, 6 mil, 7 mil reais um violino, que é uma porcaria. E o cara vai descobrir que é uma porcaria só depois. Tá bom? Bom, se você quer ser luthier, é uma profissão. Não é fácil. Como nada é, como nenhuma profissão, é garantida, né? Mas eu garanto pra você, se você fizer um bom trabalho, se você se dedicar, se você fizer por amor, se você fizer o bem pras pessoas que você atender, né? Transformar a vida das pessoas através de arrumar um instrumento, de construir um instrumento, você sempre vai ter serviço. Isso eu te garanto, tá bom? É uma profissão dura, porque assim, o mercado não é tão grande, né? Entre aspas, tá bom? Porque se você souber usar a internet, meu amigo, não tem tamanho de mercado mais, né? Fica gigante. Você pode sair atendendo todo mundo. O pessoal manda o violino pelo correio e você sai fazendo o serviço. Então, se você quiser ser luthier, procura lá no Conservatório de Tatuí, tá bom? Eles têm vaga, se não me engano, devem abrir vaga todo ano, todo começo de ano ou meio de ano. Acompanha lá, você vai ver isso. E procura na internet. Curso de luteria no Brasil. Luteria, tá bom? Construção de violino. Você vai aprender. Você pode se tornar um luthier aí. E o luthier, ele não é aquele cara... É difícil assim, eu acho, né? Pelo menos na minha visão. Então, o luthier viver de construir violinos, tá? Eu acho. Se você é luthier profissional, comenta aqui embaixo. Mas eu acho que é difícil, tá? Tem cara que vive só disso. Mas eu vejo uma grande oportunidade. Se eu fosse luthier, é uma grande oportunidade que eu veria em fazer ajuste em instrumento. Ir em locais, ir em escolas, em centros que não tem um luthier, porque é difícil de ter, né? Agendar, marcar, fazer propaganda pela internet. Falar assim, olha, eu vou estar em tal lugar, quem precisar ajustar o violino, leva lá pra mim. Me escreve que eu vou falar os preços dos ajustes e tal. Enfim, né? Eu acho que tem muito mercado, na verdade. O que precisa é saber trabalhar e ter vontade. Levantar de manhã e falar, eu vou conseguir. E correr atrás, tá bom? Então, luthier, vira-se luthier estudando, fazendo um curso de luteria. Tá bom? Obrigado, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui. E a gente vai conversando. Segue no Instagram. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.